Música Fala meu povo! Doze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje em forma de vlog rapaz, mas quanto tempo você não aparecia em vlog hein Doze? Fala a verdade verdade galera, realmente faz muito tempo que eu não aparecia em vlog, mas isso em decorrência das circunstâncias, vocês sabem que eu sou papai agora, não adianta perguntar se é menino ou se é menina, porque eu estou querendo preservar a identidade da minha filha. Bom galera, eu estou muito feliz de ser pai, está uma delícia, é muito trabalhoso mas é muito prazeroso, mas eu vim aqui mesmo falar de videogame, eu gostaria muito de estar mais perto de vocês em forma de vlog sempre, mas eu acho, eu sinto que isso não é possível, nem sempre eu tenho notícias pra falar e coisas que eu acho realmente relevante pra falar, mas dessa vez, quando eu vi o rumor que apareceu, não tem o que falar muito foda, muito foda o rumor galera, bom, o rumor é Red Dead Redemption 2 poderá ser anunciado na E3 2015 Galera, quando eu vi isso daí, eu achei, não, isso é um interesse é um interesse direto aqui do, 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 do público gamer em geral, mas principalmente, velho dos meus inscritos, porque o Red Dead Redemption é sem dúvida a série mais acessada do canal e, na verdade eu acho que isso interessa muito pra vocês porque o Red Dead Redemption 2, você vai assistir com quem? Qual youtuber que você vai assistir? Qual youtuber que você vai assistir? Qual youtuber que você vai assistir? Bom galera, então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que um desenvolvedor, um ex-desenvolvedor da Rockstar soltou o verbo aí dizendo que a Rockstar estaria pra anunciar o jogo na E3 2015 e eu acredito plenamente nessa informação porque não faz sentido o jogo como o Red Dead Redemption em minha opinião, o top 3 aí da geração passada não tem uma continuação direta mas, como ele falou soltou o verbo lá talvez não seja uma continuação direta não talvez o jogo se passe 12 anos antes da trama que a gente viveu com o John Marston em Red Dead Redemption o que que isso pode dizer? a gente vai jogar com o John na época que ele era realmente um bandido? não sabemos não temos como saber isso ainda mas ele falou que provavelmente a gente vai jogar com o Irish Irish, esse que você tá conferindo aí agora o bêbado, né? o bêbado que nos cedeu ali que a gente, ajudando ele conseguiu pegar uma minigun pra invadir o Fort Mercer não sei se vocês lembram disso aí mas se você não lembra assiste a minha série que minha série Zero Dead é fantástica e também teria um outro personagem imitando mais ou menos o que foi feito no GTA V que você controla 3 personagens pelo menos 3 personagens você deve controlar um deles seria o Irish outro seria o Seth mas o Seth, velho isso que é foda o Seth daquele tempo há 12 anos atrás deve ser mais bonitinho, né, velho? o Seth é completamente maluco seria uma espécie de Trevor do Velho Oeste de Trevor do Sertão porque ele é completamente maluco vocês lembram aí da aventura do olho de vidro lá do Seth inclusive o final de Red Dead Under Nightmare tem o Seth lá também vocês lembram o Seth é completamente maluco e eu não sei como é que seria jogar com o Seth ele é um personagem muito fudido sujo, desdentado não consigo imaginar jogando com ele ele sendo com essas características mas há 12 anos atrás de repente ele pode ser até um cara bonito por que não? por que não? e um outro personagem que ainda seria desconhecido bom, eu não sei o que a gente pode esperar sobre isso eu só acho que tudo que a Rockstar põe o dedo vira ouro é uma coisa fantástica não tem como melhor do que esse jogo talvez Bully 2 pode dar vida também e um GTA 6 que deve sair já pro final da geração quando já estiver virando pra outra geração eu acho que a Rockstar não dá ponto sem nó e tudo que ela bota a mão realmente faz sucesso e esse não vai ser diferente ok, eu acredito que vai rolar vamos acreditar aí nesse robô tomara que seja verdade e a gente se encontra na E3 vocês lembram que eu cobri a E3 todinha no ano passado mas não foi uma coisa muito legal porque foi um esforço hercúleo que eu fiz e não foi uma coisa tão rentável quer dizer, uma coisa tão assim bem acessada né, por aí bom galera eu espero então que vocês tenham gostado desse vlog o que você acha disso aí você está esperando o Red Dead Redemption 2 tanto quanto eu coloca aí nos comentários não deixa de falar o que você acha como seria o Red Dead Redemption 2 escreve aí eu vou ler tudo vou responder tudo vocês sabem disso e é isso aí galera se você gostou então da joia favorita compartilha nas suas redes sociais me adiciona no Facebook que a gente bate papo super legal se inscreve no canal se você não tiver não deixa de curtir a página do Noze no Facebook que é por onde eu te enviar meus vídeos é isso aí galera muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu galera abraço fui 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 fui